Um crime chamou a atenção da população no final de semana aqui na capital e comoveu familiares e amigos da vítima que era natural de Porto da Folha. Um jovem estudante de medicina foi assassinado no bairro Jabotiana. A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. O corpo do estudante foi enterrado em Porto da Folha. As imagens são do telespectador Evilásio Lima. O clima era de dor e comoção. Amigos e familiares estavam inconformados. Muitas homenagens e coroas de flores. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo no centro da cidade até o cemitério local. O tio da vítima enviou um vídeo para a nossa redação e falou sobre o crime. Um jovem que foi criado no município de Porto da Folha, de famílias pobres, foi para a capital cursar tão sonhada a sua medicina. No entanto, foi ceifado o seu sonho. Foi abordado por alguns meliantes, certo? Num bairro da cidade de Aracaju, que efetou alguns disparos contra o próprio, levando alguns pertences. E acreditamos muito na justiça da terra, como também na justiça divina. Esperamos, digo eu, toda a família, que esse fato venha a esclarecer o quanto antes. E que os culpados esclareçam o porquê de ter acontecido isso. A família pede justiça e o nosso repórter Leonardo Barreto esteve no local onde o crime aconteceu. Acompanhe a reportagem. O sonho de ser médico foi interrompido de forma brusca. Pedro Teixeira de Souza Júnior, de 24 anos, foi morto a tiros. O jovem teria sido vítima de um assalto na rua Tenente Wilson Pereira dos Santos, no bairro Jabotiana, zona sul de Aracaju. De acordo com a polícia militar, Pedro estava com uma amiga naquela praça e foi levar ela em casa. Neste ponto, os dois foram abordados por três homens que desceram de um veículo modelo HB20 e anunciaram o assalto. Levaram a bolsa dela e atiraram nele, que morreu no local. Familiares do jovem, que era natural de Porto da Folha, estiveram no IML para liberar o corpo. Abalados, não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o jovem estava muito feliz e prestes a concluir o curso de medicina. Pedro era o segundo filho de uma família de três irmãos. O corpo seguiu do IML para o interior do estado, onde foi velado e sepultado. O caso será investigado pelo DHPP e pelo Depatri. Situação triste. Olha, a Polícia Civil iniciou as investigações no sábado. Equipes da Polícia Militar, perícia e agentes do local de crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa fizeram os primeiros levantamentos. DHPP e Departamento de Crimes contra o Patrimônio compartilham informações e já começam a ouvir as testemunhas.